Oi, você que não me conhece, eu sou o Lloyd, sempre nos vejo com mais um vídeo, galera, é corrida online pra você pescotar pra dois. Você ia pescotar pra um e agora pescotar pra dois. Nossa, mano, que empoleira. Pra que fazer um negócio desse aqui, velho? Olha isso aqui, meu irmão. Ah, não, que hora que dá vontade de desistir da fuga. Não, Lloyd, essa daqui é a segunda mais fácil. Não, olha isso. Nossa, essa daqui é fácil, imagina, é difícil. Deus me livre, galera. Deixa o like pra ajudar aí, pelo amor de Deus, por causa desse seu vídeo, mano. Olha o que que nós passamos aqui, olha o desenho que os caras fazem ali, mano. Se você for novo no canal também, mano, se inscreve e pra ajudar o... Nossa, é que não assinar mais aqui. Nossa, mano, olha o desenho disso aí. Eita, que lamenta. Essa daqui ainda é fácil, não é, Pedra. Ainda bem que o cheque tá grandão, imagina se tá assim, mano. Ah, você vai chegar na parte do cheque pequeno. Prefira a geba do Doritos lá. Ai, ó, achou os pequenos. Caraca, mano. Oh, essa Ferrari é muito bonita, velho. Meu Deus do céu, gente. Bonito! Quando eu crescer, eu quero ter uma dessa. É, eu acho que, é, uma dica, não saiam de primeira com ela, tá? Que ela é traseirona. Ela é, ela tá 4x4, mas ela é muito traseira. Vai, 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 que isso aí? Oh, o bicho inreta ali, vai que eu fui junto, mano. Eu nunca mato. Perdi o traçado. Aí, ó, vocês que gostam de corrida assim, deixa o like aí. Olha o cara cortando ali, velho. Olha, olha. Tô com saudade de correr de linha reta já, mano. Eu também, velho. Tem corrida em linha reta, se misera, não, velho. Oi, gente, é, falta só mais 15 minutos pra ensaiar daqui, tá? 15? Mais 15? Meu Deus. É, não, por aí. Não, aqui a gente passa 10, 12 minutos. Ó, vai quebrar meu controle aqui, vai passar 12 minutos. É 12 minutos, Lloyd. É, acho que é 30km, só na cidade. O quê? Meu Deus, velho. Caralho, que isso, galo cego? Essa eu nem peguei pesado. Aí, Lloyd, depois você fala que a minha vimaria é... Não, a doutorisa é de boa, mano. Tá doido, prefiro... Nossa, isso, mano. Ô, Lloyd, eu nem peguei pesado nessa, que essa daqui não tem a broda e não tem a vila do reteiro. Tá vendo, perdeu o check aí. É, velho, tá doido. Ó, tá louco. É, malguero. Olha aí, mano. O vaiara do demônio. Galera, deixa nos comentários se vocês gostam de corrida assim, mano. Que aí eu tenho que ver também se vocês gostam também. Caralho, isso é gerado de tanta curva, mano. Tem muita curva aqui de baixa. É, malguero. Não, mas depois tem reta. Não, mas depois de 40 anos. Ah, uma reta. Glória a Jesus. Ah, já vem aqui. Parece que eu tô bravo mesmo, tô tentando vomitar. Nossa senhora. Ai, pide o check. Eu vi na fuga aqui, eu vi que o cú na mão, tá ligado? É, alguém bateu aí, ó. Claro. Mano, olha isso. Mano, olha o tanto. Nossa. Ah, o bom desses corredores é que vocês vão passar no lugarzinho. O que você arrumou ali, Pedrota? Ah, com certeza. Na cidade a gente nem gravou um vídeo aqui já, né? Não. Ah, eu não vi, mano. A gente já nem gravou muito vídeo aqui, mano. Eu vou pegar uma... É que a cidade é nova, né? É, essa cidade aqui é nova. É, mas é nova. Comprei aqui. É, eu bati de cara na... Que lastra. É DLC essa cidade, né? Acho que é. Eu quero ver esse... Ele é do Zinho com esse aqui. Perdi. Eu quero ver. Você viu ali? Deu hora. Eu também pedi isso a eu, Doritos. Não, meu carro pulou, meu carro pulou, velho. Você foi do nada do outro lado, velho. Então, carro pulou. Gravidade zero. Aí, ó, Lloyd. Corrida com bastante reta. Dizem que você dá. Deus me rindo. Nossa, é louco. A gente tá com uma fechada. Se é, se é correto, imagina. Foi no maior banheiro. Ô, 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 Marte. Ah, é porque você não viu a 3 e a 4. A 3 e a 4. Não, nem quero ver, não. Bom saber. A 3 e a 4. Olha, se vocês quiserem aí, se vocês gostarem da, 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 da corrida. Pra ver a... Já foi a 1. Agora, essa aqui é a péssica da tapa 2. Se vocês quiserem ver a péssica da tapa 3, que é, deve ser pior que essa péssica aqui, deixa no mínimo 600 likes. Aí eu trago. Pelo amor de Deus, né, irmão? Nossa senhora. Tá pegando, irmão. E a, ô, e a, ô, Lloyd. E a 3 é o segredinho. Senão eu vou contar aqui. Se ele pode? Aí, mano. A 3 foi disparada melhor. Ela é bem melhor que essa e a 2. E a 1? A 3 é, só que eu dou uma história, é o cadeado. É, a 3 é o cadeado. Ó, acho que foi mal, foi mal, sem interesse. Pera, meu carro tá bugando, meu carro tá fupuando. Nossa, olha essa coisa. Ó, só tô e falar que a Ferrari tá boa, que eu rodei. Só que eu dou café do meu carro, tá fupuando. É isso, bicho. Eu fui, eu fui a tinta, eu fui. Olha, velho. Nossa, tem que frear muito essas miséria. Vai até frear no final dessa coisa. Vai, ó. Vai tomar o ex, toma o ex. Que isso, aí não, aí é roubão, hein? Aí é roubão, perdeu o cheque, né, velho? Vagabundo. Perdi não, perdi não. Perdi não. Ah. É a distinção? É isso mesmo? Perdi o cheque não. Acabou. Deu pra foda. Não, eu deixei tu passar, aí depois tu perdeu. Ah, eu perdi, mas você vê que é igual um tiro ali, velho. É um tiro. Ah, mas a gente desborda com os negócios todos, velho. Ah, passou direto, Lloyd? Eu sei. Ô, Lloyd, essa daqui não dá pra vocês postar o caminho. Por causa do cheque foi, porque eu deixei atrás de Fred. Ô, eu acho que não era bom ter puxado. Ô, ô, Pedro, eu acho que não foi uma boa ideia ter puxado com essa Ferrari aqui. Essa Ferrari aqui é de curva de bairro. Nossa, a gente já deu tanta curva. Ô, gente, olha lá, a porcentagem da corrida eu tenho. Deus me livre, eu, cara. Eu não vou ver a corrida. Não, eu não vou nem olhar pra porcentagem, porque cada vez mais... Ô, Lloyd, mas depois é rapidão. Ah, eu tô vendo. Depois que sai da cidade é muito... Depois que sai da cidade é rápido. Esse é o problema, sai da cidade. É verdade. Mas o carro tá bom, cara. O carro tá bom. Aí a corrida tem 64km. 63km na cidade. Não, é 32km. Pois é, 32km e 32km. Meu Deus do céu, sem misericórdia. Não, mas, Lloyd, aí depois que eu... Depois eu botei um pouquinho de reta. Só pra gente não ficar com o braço dele. O carro, o que você fez com o seu cheque aqui? Sei lá. Eu vou ter que... Eu vou ter que... Tá em cima da poxa, tá em cima da... Que isso, véi? Ela manda você subir no ar e voltar? É, é porque você não viu... É porque eu tenho... Ô, Clark, eu tenho um cheque em cima da poxa, tá? Uma das corridas aí. Caraca, ela simplesmente falou, pô, pô, e pega aquele cheque. É, tipo, e... Vamos fazer isso, né? Ai, meu Deus do céu, velho. O Lloyd ainda tem freio, né? Ô, gente, é caminho de galo, caminho de galo. Não é caminho de rato, caminho de galo. É errado mesmo. É errado mesmo. Os caras bateu aí. A gente ainda nem... Eita, ô, ô, gente, acho que não tem reto não, porque tem B. Ô, Pedroca, depois... Ô, Lloyd, é 35km na... É 35km na cidade e... Tinha que eu roubar pra alguém, né, Pedroca? Matou. Matou, Pedroca. Ah, é, gente, depois que a gente... Ô, Pedroca, Pedroca, curva da morena tá chegando. Eu vou dar a morena tá chegando. Cuidado, Luizão. Dá uma retinha aqui, ó. Pronto de Jesus. Eu queria dar. Acabou a reta. Lá vem o metrô. Caraca, Luizão. Ô, Pedroca, tu vai dar a morena, hein? Lembra? Ô, Ratinho. Ah, ele é aqui, velho. Eu não falei, eu sabia. O Moreno... Deu a de morena, Lloyd. Ai, que inferno, velho. O cara não volta não, velho. O Lloyd morenou. Eu sabia que o Lloyd ia passar reto ali. O cara tá um... Tá um... Tá um... Tá um... Tá um... Tá um... Não, não faz isso não. Esse dois aqui, velho. Caramba, Luizão. Ah, três, quatro, quatro. O Ratinho... O Ratinho me jogou pra fora ali, velho. Ah, deu a mão. Ah, eu coloquei ré no carro. Ah, bem. Caraca, Luizão. Tá tão bem legal, hein? Mas tá... Uai, velho. O cara bateu ali, eu tava reduzindo ali. É, não tá mais. É, 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 é de rapidão. Escutou ré, não botou ré. Ué, o médio ficou na quina e depois deu um TP na pra... Ué, eu tô... Eu tô ouvindo a maior... Ai, Jesus. Ah, ah, mano. Essas rapunhas que é linda. Assim, patinado. Olha, Lloyd, eu tô indo por fora. Ai. É sério que pode, ó. Acho que vai sair da cidade agora. Já tá em 32%. Pronto, saímos da... Acho que eu não saímos da cidade agora. Acho que nem isso sabe. Eu não sei. Eu não lembro. Faz tempo que eu criei essa corrida. Não, 10 minutos que não chegou. Não, não saímos, não. A gente volta depois. Ah, você tá falando sério. Não é possível. Tem 10 minutos que já foi. A gente não passou por uma parte ainda. A gente não passou por uma parte ainda. Pior que dá uma volta ali mesmo. Olha lá. É claro. A gente não passou por uma parte ainda, Lloyd. Ele vai passar pela montanha. Vem tranquilo, Lloyd. É. É exposição. Exposição. Ô, Fedrax. Acho que eu já fiz a corrida passando por todas as séries. Nossa. Porrada de mim mesmo. Oi, 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 oi. Eita. Rodei, Lloyd. Rodei, rodei. Qualidade. E morreu uma árvore ali, ó. Aí, Lloyd. Estamos voltando para a cidade. O que, mano? Já estava lá. Já conheci as ruas tudo da cidade já, velho. Nem gravamos vídeo. Não, não. Não, não. Falta mais uma. Não, olha lá ainda que tem. Olha lá na frente. Nossa. Aí, ó. Vocês vão se convidar. Você perdeu, Clark? Você vai para trás. Caraca, o Lloyd. Eu estou morrendo. Oi, Lloyd. E aí, o Lloyd. E aí, o que eu deixei aqui? Oi, Lloyd. Bem-vindo à cidade. Aí, eu ia fechar o outro. Não deu, foi. Aqui. Cadê a réptil? Vai subir ali e voltar e ir embora para casa. É. E depois tem beco. 11 minutos de corrida, 40 por cento. Oxe, que lag foi esse? Perdeza, obrigado! Quente dar a curva. Eu laguei o Tork. Eu nem sabia quanto. Pra quê? Pra quê? Que isso, velho? Ela vem freando! Olha isso, bicho! Ela vem freando, os caras vêm igual satanás pulando ali, velho. Me mandaram lá na parede. Os pedracas passam todo mundo em uma curva. Meu Deus do céu! Olha lá o ratinho! Ô pedracas! Ô pedracas, eu tô imaginando o A3 com esse negócio aqui. Você tem que imaginar os 600 likes, se os A3 não monta nunca mais na minha vida. Eu tô imaginando os 600 likes também. Boa noite, não vai cair na corrida. Meu Deus do céu! Aí, agora sim tá dando acelerada. Bora, Luizão! Bora, 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 bora! Você tá bem tranquilo. Nossa! Ô velho, eu tô fazendo a merda da curva certinho. Vem um vagabundo e bate na minha traseira, velho! Desculpa, né? Desculpa, né? Desculpa, né? Show de... Qualidade, os caras tão de quálido. Eu voto! Você vota? Capel, ratinho! Vocês querem competir contra o meu lag? O que é isso? O cara não tá com medo de um lado, velho! Meu Jesus! Eu achei que era só o Coquero que tinha lag que suja os outros. Agora o seu, velho? Não, o Coquero que ele importa, eu tenho lag de peso. Os carros são um pouquinho mais pesados que o normal. Ô ratinho, vai me sujar mesmo? Que isso, velho? 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 Que isso, bicho? Ai, puleiro! Ó o morro. Metei os drift aqui. Eita, eita! O que que eu fiz aqui? Ó! Valeu, Pedroca! Pode fazer freio. Que isso? Não usei freio não, velho. O localidade aqui. Foi mal, velho. O ratinho batendo na minha traseira. Sai, ratinho. A Ferrari do ladinho tá com freio de Gol. Tá. Freio de bicicleta. Vai aí, mano! O que é, velho? O que é, velho? Ô, gente. O que o Forza dá é original. Ele tem que reclamar com o Forza. Ó, gente. Um monte de reto. Ah, não, velho. É pra descansar. Eita! Ô, Pedroca. Eu tô fazendo troca. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Deixa eu freiar, gente. Deixa eu freiar, velho. Vamo lá, vamo lá. Esse cara não deixou freiar não, velho. Aí, ó. Tá vendo? Tá bem aí, ó. Esse cara deixou... Glória a Jesus. É uma reta. Glória a Deus. Reta não, né? Tem umas curvas mais ou menos. Ô, Pedroca... É... O bom desse carro é que ele não voa. Ele é bem estável. É... É lógico que ele não voa. Não é avião, pô. Não tem nada. Vamo ver se ele é estável. Nossa, estável mesmo. É, eu quase voei também agora. É, eu rodei aqui. Só que eu falei isso. Não, quase. Foi mal, né? Foi lag, foi lag. Aí, é. Se julgá-lo mesmo, Lloyd. É o karma. Foi lag isso aí, Lloyd. É o karma. 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 Eu nem te encostei. Juro pra tu, mano. Foi só o lag, né? Tá aí, Lloyd. 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 Ah, Ravel! Tá empolgado ali, velho. Lloyd tá empolgadinho hoje. Tá. Tá. Eu não posso... Viu, Lloyd? Depois que sai da cidade é rapidão. É... Tô vendo, dá também 60%. Bora, Ferrari. Vambora, Ferrari. Bora! Ó, o cara gosta de reclamar, né? Não sei de uma coisa. Uma Ferrari vai ganhar. É. E é vermelha. Vermelha e amarela. E é a FXXK ainda, hein? Aquela vermelha e amarela. E é a italiana ainda. É, né? Ô, Pedro, é com o GTR italiano, né? Não. O GTR é um V6 e D6 em linha, pô. Despeito. V8. 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 V8 já morreu. V6 em linha. Vem cá! Veeeee! Não, mentira. Que meteram uma boa delas. Eu sabia que todo mundo ia morrer. Eu ia morrer. Eu vi todo mundo passando reto ali. Eu falei, sabia? Eu sabia. Tem um negócio ali, né? Acho que eu freiei. Acho que eu freiei. Foi mal. Furei. O hospital tá baixinho só pra mim ou pra mim? Pra mim também. Minha? Não, não tá baixinho. Tá bugado. Bem baixinho. Agora ele tá falando lá... Melhorou. 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 Nossa, cara. Melhorou. Oi, master. Peguei um drift pra pegar ali com o checkpoint ali. Não tinha pegado não. Por que duas pessoas perderam o checkpoint aqui? Mas eu não sei. Porque elas passaram fora da bandeira. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Mano, até que agora a corrida tá de boa, véi. Só o comecinho dentro da cidade ali que foi muita c... É... Ô, Ô, Lloyd. É pra dar emoção. É pra dar emoção. Eita! Que susto, mano. Achei que era um rabo de um guaxininho ali, véi. Misericórdia. Passei. Passei o quê? Passei. Passei. Preto e branco igualzinho o rabo de um guaxininho, véi. Passei. 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 Ele sai de traseira e de frente. É o famoso rabo de arraia. O ratinho até... Ele também joga. Ele falou. Eu vi. O ratinho já jogou umas quatro vezes, né? Vamo, rabo. Passei. 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 Vamo, rabo. Lloyd tá em primeiro. Tá jogando bem, Lloyd. Ah, falou. Viu, lemonzinho? Viu,73 Viu, fastest! Viu, Viu». Viu, viu. Oi, viu, viu. Viu, vu, vui. Viu. Viu! Morri! Morri! Não, não, não... O Lloyd parece um... Posso que o vagabundo parou pra clipar, véi. Ô gente, eu bati numa pedra e o meu carro... Ele deitou e voltou. Mano, que... Eu clipei, véi. Que é isso? Segura, Matt. Eu clipei. Os caras pedem o check, mas não pedem o vídeo. Eu prefiro perder a primeira colocação do que perder esse clipe do Lloyd. Esse cara perde o... O jogo, mas não perde o clipe, véi. É que você foou muito e na minha tela deu pra ver certinho você foou. Depois me manda o clipe. Ah, é que eu vi seu palco de opção. Ô Pedra, a gente tem que mandar os 500 clipes do... Ah, esqueci da... Pega, 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 pega. Deu pra ver de camarão. Deu pra ver o Lloyd, vou mandar. Vai dar o... Não dá, vou dar o... Oi, Ferrari vermelha. Tem que usar a curva muito voada, véi. Nossa senhora, véi. Aí é tenso, Matt. Hã? Nossa, porque é tenso, Matt. Essa aqui é cabulosa, hein. Faz pedra. Nossa, o quaco, o Ratinho me mata. Várias. Várias. Nossa, eu lembrei de uma coisa que eu acho que o Ratinho... Ô Ratinho, você lembra, né? O que é isso? O que foi aquilo? O que foi aquilo? Rato, véi. Aqui dá pra você perceber... Como ele gastou muito check-in. Nossa. Que ultrapassado. Que ele vai dar pra terminar onde ele quer, ó lá, ó. Exatamente. Oi, acabou o checkpoint, tá? Acabou o checkpoint. Tem muito pouco check aqui, então. Por isso que você tá encolgando a sua... Acabou o checkpoint. Acabou, tá? Oi, essa aqui eu tô querendo criar. Ó o Lloyd, o Lloyd acabando com a cerca dos tiozinhos, véi. Agora o Luis me mandou pra... Mandou pra cerca ali, véi. Ai, Jesus. Ficou sabendo do meu segredo esse troco? Vamos dar checkpoint. Você queria terminar onde você quer, né? Eu queria terminar onde eu queria, só que aí não deu tempo. Algum lugar não tem checkpoint. E o Ratinho tava onde é. Olha, eu acho que eu tô lembrando dessa corrida aqui. Temer. Sim, pode. Vem o pedagrafo. Vai fazer burriso ao contrário. É esquisito, véi. As coisas. Eu tava morrendo de 40. Foi pra 30 segundos. Dá bem. Tô tirando errando aqui. Visericórdia, véi. Ainda nem é a pior parte essa daqui, é a pior parte que eu fiz. É, das montanhas ali que é foda. Ah, agora começa a pior... Agora que é a pior parte. Você vem voado ali, você quer fazer as pôs no talo? Acabou morrendo. É, um ficou pra trás ali. Vem de morrer. Ô Lloyd, o problema é que eu fiz quatro corridas dessa daqui e já tô sem ideia pra fazer, porque eu já passei em todos os lugares. Ai, ai, ai. Volta, volta, volta. Ai, volta, 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 volta. O Lloyd morreu. Volta. Sim, já é. Já é, já é. O Lloyd foi debaixo. Ô Lloyd, o problema é que eu fiz quatro corridas dessa daqui e já tô sem ideia, porque eu já passei por tudo. Ah, tudo. Caraca, eu não te dano antes de morrer. Meu Deus do misericórdia. Meu Deus tá até doendo aqui já. Ah, até que foi rápido, eu pensei que ia ser maior. Que isso? Que isso? Maior que isso? Que isso? Eu pensei que ia ser maior que essa Ferrari aqui, porque ela é mais forte. sai da írdia! Sai da índiaру! A ti morreu! A ti morreu! A ti morreu. Ô, 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 o Pendraco não mostra, não mostra! Ai, caraca! fui despachado avião e foi longe eu achei que era negócio eu achei que era negócio aí eu achei que era eu achei que eu achei que não esse foi o vídeo pesco tapa não sei nem 23 minutos de corrida deixa nos comentários se você gosta desse tamanho assim galera com muita curva e bora lá bater 600 likes para fazer a 3 beleza se vocês gostaram dessa aí faz a 3 600 likes deixa o like e se inscreve no canal tamo junto é nóis valeu falou e até a próxima boy